O mármore imperador é um mármore que tem a sua formação constituída por calcita, que é considerada uma rocha metamórfica, por ser exposta a altas temperaturas e pressão. Por esse motivo, as maiores jazidas desse mármore são encontradas em regiões de rocha matriz calcária e com atividade vulcânica. Esse revestimento é formado por milhões e milhões de anos, sendo considerado um dos revestimentos mais antigos. Sua origem é espanhola, possui baixa porosidade com uma grande variação na aplicação, podendo ser usado tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Seu acabamento pode ser polido, anticato, escovado ou até mesmo jateado. Esse mármore varia do cinza delicado ao bege sutil, passando por um marrom mais fechado, com veios mais ou menos marcados. Ele é muito conhecido por trazer sofisticação quando combinado ao tom dourado, podendo assim trazer mais valorização ao imóvel. A Bellinzone possui excelentes produtos que fazem com que o seu mármore preserve o aspecto elegante, bonito e protegido. Você já ouviu falar no Limpa Mármore dia a dia? É um detergente concentrado para uso diário em superfícies de mármores e granitos. Pode ser usado nos pisos, mesas, paredes, bancadas e peitoris, sem restrições. E o melhor, ele não agride a superfície. A sujeira vai e o brilho fica. Conheça esse produto através do nosso site www.bellinzone.net Não improvise, use Bellinzone.